Fala pessoal, Márcio Viana aqui do canal Hi Games aqui trazendo mais um tutorial pra vocês aí rapidinho Dessa vez é pra mostrar como que se faz essa miniatura aqui dos seus vídeos Vamos dar uma olhada aqui de como que fica, deixa eu colocar no meu canal, meu canal, cadê meu canal E colocar em vídeos pra vocês verem como que aparece Então tá aí ó, vários miniaturas aí escrito o que você quiser E eu vou tá mostrando pra vocês como que isso daí é feito Estamos aqui no Photoshop, a gente vai em arquivo, novo, deixa eu ver, calma aí Opa, agora, aqui é arquivo, novo E você vai colocar 1280 por 720 Ou se for o caso, 1920 por 1080 se você quiser a miniatura em Full HD Eu acho desnecessário E aqui embaixo é muito importante que você coloque transparente Colocar aqui o OK Prontinho A gente vai agora pintar o fundo Eu sempre uso cores bem fortes, que é o vermelho, verde, laranja É, verde, laranja e um amarelo bem vivo Vou fazer esses aqui de verde Não, falei de vermelho mesmo, já tá de vermelho Você troca a cor do seu pincel aqui, nesse quadrinho Tá, já tá no vermelho Escolha aí a ferramenta pincel normal Coloca a bolinha bem grandona aqui ó Pra poder pintar rápido E vem aí pintando Até cobrir o fundo Completinho Pintando, pintando, pintando Prontinho Quase pronto Tá aí o fundo Todo vermelho Vem na ferramenta de seleção de novo Que é essa setinha E você vai escolher Abrir uma imagem aí Pra você Tá editando Vem arquivo Abrir E é claro que a imagem Tem que ser É Alguma coisa a ver Com o game Que você Tá fazendo Vou escolher aqui O Darksiders Que eu faço os playthrough Já tá marcado Já tá demarcado aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Como que Que é feito isso Vou botar retroceder aqui É Ctrl Alt Z Vamos lá Até voltar Prontinho Voltou E como que a gente vai Tirar O morte daqui E colocar lá Sem o fundo A gente vai vir na ferramenta Ou varinha mágica Ou varinha de seleção rápida Eu sempre uso a seleção rápida Porque eu acho que ela é mais precisa Do que a varinha mágica Então clica nela aí Ela vai vir com essa bolinha Desse tamanho aí Não precisa ser maior do que isso Por enquanto Você vai vir selecionando o morte Seleciona ele todinho aí Toma cuidado pra não selecionar coisa demais Selecionar muita coisa Do cenário Que é o fundo né Prontinho Prontinho Pedacinho do cabelo dele aqui Ok Conforme vocês verem É claro que ele vai selecionar muito mais do que o morte Vai selecionar o fundo também Se eu vou segurar o Alt E o sinalzinho que tá dentro da bolinha Vai ficar pra menos Onde você vier Aonde você vier colocando Ele vai desselecionar Esse lugar Então vem bem devagar Ó Pra poder Tirar Muita coisa Que as vezes não é necessário Aqui em cima Vem desselecionando Aqui perto da espada Aí aqui ó Aonde ele vier Tomando E vocês verem Que não tá dando jeito Vai acabar Ficando Perdendo algum pedaço Vocês não tiram Deixam pra tirar depois Com outra maneira Que eu vou ensinar pra vocês Então tá aí o morte aí Já selecionado A gente vai na ferramenta seleção de novo Que é a setinha E vocês vão ver Que ele vai poder sair desse lugar aqui Você recortou ele E você Pode fazer o seguinte Ou dar um Ctrl C E colar lá Ou vir Arrastar ele Pra aquele lugar Onde você criou E soltar aqui dentro Prontinho O morte já apareceu aqui E aqui que você vai dar o retoque nele Como que você vai dar o retoque Na ferramenta borracha Seleciona a ferramenta borracha E vem Clicando aonde você quer Limpar aí Pra ficar o fundo Certinho Ó Vem na espada Vem passando Com calma É claro que se eu for terminar aqui Vai demorar muito Então só estou mostrando pra vocês Mais ou menos Como que faz Isso aqui é um serviço de paciência Eu não ligo pra ficar muito certinho Até porque a miniatura Como o nome já diz É uma miniatura Não aparece muito Tá aí Vamos tirar esse pedaço Da foice dele aqui Pra não ficar muito escroto Se você quiser mais precisão Você vai vir nessa bolinha aqui Diminuir ela Pra a borracha Ficar bem pequenininha Você entrar nos lugares Pequenos Pra Conseguir fazer o seu trabalho Melhor aí Inclusive no cabelo dele Que é muito difícil Você vai vir Por dentro do cabelo dele Apagando Tem que tomar cuidado Caso você erre Você vai vir aqui Editar E vai Retroceder uma etapa Ou Ctrl Alt Z Se você clicar Ctrl Alt Z Aí Se formando aqui Tá vendo Onde você já fez Aí vai retroceder O que você já fez Caso você erre Você pode fazer isso Mas tá aí Miniatura do Morte Aí pra gente trabalhar com ela E a gente vai colocar Um contorno nela Aí pra ela Se destacar Você vai dar dois cliques Aqui na camada Vai clicar em Brilho Externo E vai Clicar nele Pra ele ficar azulzinho Aí E você vai escolher A cor do contorno Você pode botar amarelo Pra ficar bem diferenciado Pode colocar verde Do jeito que você quiser Eu sempre coloco branco Ou roxo Que é a cor Mais ou menos Que Que o personagem usa Vou colocar aqui Contorno roxo nele E você pode aumentar O contorno Ou diminuir o contorno Se você aumentar Ele vai ficar tipo Com uma luz Tipo que ele tá Querendo virar Um Super Saiyajin O Morte Super Saiyajin E Dá um ok Prontinho Você pode arrastar ele Pra onde você quiser Pode botar ele no canto Aqui Pronto Aí agora A gente vai fazer O texto Que é molinho Clica na ferramenta texto Aqui Escolhe a fonte Vou escolher aqui Deixa eu ver Uma fonte maneirinha É Encore norcrip Script Que é maneirinho A letra Você vai mudar É claro Ela tá gigantesca Aqui E vai escrever O que você quer Por exemplo Vou escrever aqui Darksiders Darksiders Aí vem Aí vem aqui Na ferramenta texto De novo Clica em outro lugar Aí bota assim O Retorno Por exemplo Aí Os dois textos Vão ficar independentes No momento Tá em cima Da camada do retorno E se você quiser Movimentar o Darksiders Você vai lá Clica na camada dele Aqui E movimenta ele Pra onde você quiser E pra aumentar E diminuir a letra Como que a gente vai fazer Você vai segurar o CTRL E apertar o T Aí ela vai ficar livre Pra você aumentar E diminuir Ó Prontinho Aumentou Tá no tamanho legal Vai em cima da camada Do retorno Marca ela Opa Tem que clicar aqui Ó Pra poder aplicar Tem que sempre aplicar Vai em cima da camada Do contorno Ó Experimenta Já tá podendo mexer CTRL T Aumenta Você pode girar ele também Se você clicar no canto Aqui ó Aí você coloca Do jeito que você quiser Pode aumentar a letra Pra cima também Pra ela ficar mais gordinha Vem aqui na ferramenta Seleção Pra poder aplicar a alteração E prontinho Tá aí A sua miniatura Do seu vídeo Ah Mas eu quero colocar Um efeito legal Na letra Tudo bem A gente vai Selecionar a letra Vem aqui Eu dou dois cliques Aqui na camada E coloca Chanfro E entalhe E marca Textura Aonde a gente vai Selecionar a textura E você vai Mexendo Na textura Ali ficou tipo Uma teia do Homem-Aranha Tá vendo Você pode mudar a escala Pra ficar tipo Uma pedra Tipo uma neve Ó Vou deixar assim Pra ver se vai ficar legal E Dá um ok Prontinho Ah e pra colocar no retorno Eu tenho que fazer a mesma coisa Não Não precisa fazer a mesma coisa Você vem aqui na ferramenta Seleção de novo Vai em cima da camada Com o botão auxiliar E Coloca Copiar Estilo da camada Marca a camada Retorno E Botão auxiliar De novo Colar estilo Prontinho Ficou igualzinho Ah eu quero colocar Um contorno na letra Pra ficar brilhoso Também igual O personagem Tudo bem Vai em qualquer uma Das duas Dá dois cliques de novo Coloca aqui Brilho Externo Seleciona a cor Que você quer Pode ser amarelo Pode ser qualquer cor Que você quiser Vamos colocar Colocar amarelo mesmo E aumenta Do jeito que você quiser Ó Ficou tipo uma pinchação Ó Por trás E divisão Eu sempre coloco Normal Não coloco divisão Pra poder ficar tudo certinho Opacidade Pra ficar Bem brilhoso Tá aí Ok E agora Pra fazer a mesma coisa Aquele mesmo esqueminha Copiar estilo Da camada Vai na outra camada E coloca Colar Estilo da camada E ela fica igualzinha A outra Tá aí A miniatura Prontinha Já tá tudo certo Aí Pra você Colocar a miniatura Do seu vídeo Você vai vir aqui Em arquivo Salvar como Se você quiser salvar O projeto Do photoshop Você salva como Photoshop Ou se você quiser Salvar Como JPEG Pra poder Aplicar direto No seu vídeo Vou colocar aqui Dark Prontinho Coloquei pra salvar Na minha área de trabalho Coloca qualidade no máximo Só não pode passar De 2 MB Mas não vai passar E tá aí prontinho O seu trabalho Do photoshop A gente vai vir aqui Qualquer um dos vídeos Vamos colocar nos vídeos E nos seus vídeos Você vai vir aqui E colocar em editar Prontinho Editar Aí pra quem tiver liberado Vai tá escrito aqui embaixo Assim ó Miniatura personalizada Vai tá as 3 miniaturas Que o YouTube Escolhe pro seu vídeo E a miniatura personalizada Você vai clicar nela E vai escolher A A miniatura Que você acabou de criar Deixa eu ver onde que tá Tá aqui ó Espera enviar Espera carregar Vai depender da velocidade Da sua internet É claro Prontinho Já tá ali aparecendo Você vai colocar Salvar alterações Espera salvar Prontinho Coloca em gerenciador De vídeo de novo Pra ver se aplicou Prontinho Aplicou É claro que eu não vou deixar Porque não tem nada a ver Com Com o assunto E tá aí a sua imagem Já prontinha Pra quem tem liberado Já pode começar a fazer As miniaturas Dos seus vídeos Espero ter ajudado O pessoal aí Valeu mesmo Quem gostou do vídeo Avalie se você gostou Ou não E É isso daí Valeu E Fui Avalie se você gostou 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 Avalie se você gostou